Coração americano, acordei de um sonho estranho Um gosto, vidro e corte, um sabor de chocolate No corpo e na cidade, um sabor de vida e morte Coração americano, um sabor de vidro e corte A espera na fila imensa e o corpo negro se esqueceu Estava em sangue sente a cidade e suas luzes Estava em sangue sente as mulheres e os homens Coração americano, um sabor de vidro e corte As horas não se contavam E o que era negro anoiteceu Enquanto se esperava, eu estava em sangue sente Enquanto acontecia, eu estava em sangue sente Coração americano, um sabor de vidro e corte E o que era negro anoite? E o que era negro? E o que era negro? Amém.